A promessa de Deus para o tempo final Vai haver um avivamento em todo lugar Aleluia! No norte, sul, sul, leste, oeste Vai haver um avivamento em todo lugar Vai haver um avivamento em todo lugar Vai haver um avivamento em todo lugar Aleluia! No norte, sul, sul, leste, oeste Vai haver um avivamento em todo lugar Já há um avivamento neste lugar Já há um avivamento neste lugar Aleluia! No norte, sul, sul, leste, oeste Já há um avivamento neste lugar Já há um avivamento neste lugar Eu sinto Já há um avivamento neste lugar Aleluia! No norte, sul, sul, leste, oeste Já há um avivamento Mais uma vez Já há um avivamento De novo Já há um avivamento neste lugar De novo Já há um avivamento neste lugar No norte, sul, sul, leste, oeste